O que aconteceu agora no dia 7 de novembro de 2017? Eu tinha uma moto FAN 160 e eu acabei adquirindo o produto Alarme GP3 em 2016, ano passado. Eu acabei comprando o Alarme, confiando na descrição do produto e não tinha conhecimento em mecânica para instalar. E como é de Curitiba, a oficina do Léo, e eu moro em Belém do Pará, não tinha como ele vir até aqui para instalar o produto. Mas enfim, ele acabou me passando os conhecimentos e eu acabei instalando o Alarme sem ter conhecimento em mecânica de moto. E eu acabei instalando o Alarme conforme ele foi me orientando por telefone. Então se você quiser adquirir, não importa a sua cidade, não importa o local, ele sempre vai dar o suporte para você instalar o seu Alarme. Enfim, eu comprei o produto, acabei rodando todo esse tempo e quando foi agora, dia 7 de novembro desse mês de 2017, eu, como eu passei a minha moto para um amigo meu, porque eu comprei um carro e não quis pagar os dois juntos, eu comprei o carro e passei a moto para esse meu amigo. E quando foi agora, sábado, duas pessoas em uma moto abordaram ele e a esposa dele, colocaram uma arma na cabeça dele e pediram o Alarme da moto e pediram a moto. Então ele acabou dando o Alarme da moto e a moto para os ladrões, preservando a vida dele, que é o mais necessário. E o bem dele, que era a moto, acabaram levando. Mas como diz a descrição do vídeo, que você pode entregar o Alarme para o ladrão, que ela vai parar, assim se fez. A moto parou depois de algum tempo, que você sabe de tudo isso, quando você adquiriu o produto e a moto parou e ele acionou a polícia e os ladrões acabaram abandonando a moto porque ela começa a disparar uma sirene mesmo bem alta. E os ladrões acabaram abandonando a moto porque ela começa a disparar uma sirene mesmo bem alta e os ladrões acabaram abandonando a moto. Ou seja, o Alarme é 100% de confiança. O Alarme acionou e funcionou no momento que era o mais preciso. Eu fiz um canal, eu tenho um canal no YouTube e também acabei colocando na descrição Alarme GP3 completas informações, informações completas sobre esse Alarme. Você pode também ir pesquisando lá. E é verdade, gente, é verdade. Léo, você é uma pessoa que eu confiei mesmo no produto. E é isso aí, meu amigo. Grande sucesso para você. Boa sorte nas suas vendas. E você que tinha dúvida do produto, aí está a minha informação. Moro em Belém, no Pará. Aqui está dizendo que é verdade. O produto é confiável. E tamo junto. Léo, não esquece do meu Alarme pro meu carro, viu? Um abraço pra você. Tchau, tchau. Obrigado.